Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A safra de grãos 2017 e 2018 será a segunda maior da história, com quase 230 milhões de toneladas. Segundo os dados divulgados agora há pouco pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, os destaques dessas safras são a soja, com 118 milhões de toneladas, e o milho. Algodão e feijão também registram aumento na produção em relação à safra passada. Ainda de acordo com a Conab, a estimativa é de aumento na área plantada, que deve chegar a 61 milhões de hectares. E vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Ela tem informações sobre o decreto que vai regulamentar a mineração no Brasil. Olá, Luana, bom dia. Olá, Thaisa, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Pois é, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o presidente Michel Temer vai participar da cerimônia de assinatura de decretos que atualizam o Código de Mineração e a lei que disciplina a cobrança da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Um dos decretos regulamenta o valor pago pelas mineradoras para compensar os efeitos pela atividade de mineração. Agora, os municípios não produtores, mas que são impactados pela atividade por meio do transporte, embarque e presença de instalações industriais em seus territórios, também vão receber uma parcela desses recursos. O Código de Mineração está em vigor há mais de 50 anos e as modernizações devem dar mais celeridade aos processos e permitir que áreas ociosas sejam leiloadas. O marco regulatório também é aguardado pelo setor como um importante passo para dar segurança jurídica e para tornar o segmento mais atrativo para os investimentos. Bom, e continuando a agenda do presidente Michel Temer para esta terça-feira, na parte da tarde, às duas e meia, o presidente tem reunião com os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e também com o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Em seguida, às três e meia, Temer recebe o ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Geoffrey Oniyama. Thaisa, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Um convite para que a sociedade pense sobre o país dos próximos 12 anos. Esse é o objetivo de um documento que está em consulta pública e traz dois cenários de crescimento do Brasil até 2031. E agora chegou a vez dos cidadãos dizerem o que eles esperam para os próximos 12 anos. Após a consulta pública, o plano vai incorporar críticas e sugestões e assim a Estratégia Nacional vai ser usada na transição de governo para orientar, articular e influenciar os rumos do país. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apresenta diretrizes e orientações para o país nos próximos 12 anos. Nele estão projeções e análises para alcançar a qualidade dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança. Para o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Brasil precisa avançar na aprovação de reformas estruturantes e na criação de um conjunto de medidas para estimular a produtividade e o investimento. O principal determinante para o crescimento do PIB per capita ao longo dos próximos anos é o crescimento da produtividade. Ademais, para um crescimento duradouro de longo prazo, o país precisa ter um ambiente macroeconômico estável, com políticas monetárias e fiscais críveis e sustentáveis. Desta forma, não há como pensar em uma estratégia de desenvolvimento econômico e social ao longo dos próximos anos, sem a correção de alguns desequilíbrios relevantes para as finanças públicas. Tão logo serão necessárias medidas para reduzir o peso das despesas obrigatórias no total das despesas públicas, especialmente as relacionadas com benefícios previdenciários e assistenciais, que são a principal despesa primária, além de uma reforma administrativa ajustando o peso da despesa de pessoal, que é a nossa segunda maior despesa. O ministro-chefe da Casa Civil destacou a importância de um diálogo responsável para construir o futuro do país. Precisamos discutir a estratégia que queremos, não só para hoje, como também para amanhã, e garantir o esforço, não só desse governo, mas também dos próximos governos. Por isso, a política de governança pública ganhou destaque na agenda do governo, em especial as ações voltadas ao resgate do planejamento estratégico, a identidade de nação, a melhoria regulatória, ao diálogo responsável para um crescimento inclusivo. A consulta pública está aberta pelo site que aparece na sua tela e vai analisar vários eixos, com destaque para a área social, o setor de infraestrutura, a área ambiental e o setor econômico. O documento tem como meta final elevar a renda per capita e a melhora de vida da população. A estratégia nacional ficará disponível para receber contribuições da sociedade até o dia 15 de agosto no site do Ministério do Planejamento. E vamos falar agora sobre saúde. A campanha de vacinação contra a gripe continua até o dia 15 de junho, próxima sexta-feira. A expectativa é que mais de 54 milhões de pessoas sejam vacinadas. E atenção, a vacina é segura e protege contra três tipos de vírus que mais circulam no Hemisfério Sul. Quem conta mais para a gente é a repórter Gabriela Noronha. A vacina contra a gripe está disponível na rede pública de saúde e é direcionada a públicos específicos, aqueles com maior risco ao agravamento de doenças respiratórias. Podem vacinar crianças de seis meses a cinco anos incompletos, idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, professores, gestantes, mulheres que tiveram filho há até 45 dias, indígenas e pessoas privadas de liberdade. Segundo especialistas, a vacina contra a gripe é segura e protege contra os três subtipos do vírus que mais circularam no Hemisfério Sul no último ano, o H1N1, o H3N2 e o Influenza B. A vacina é extremamente segura, tem 99% de eficácia, ela é feita com fragmento de vírus, ela não é feita com vírus vivo, né? Então isso também a torna bem mais segura. Para Marilene, não há motivo para deixar as crianças desprotegidas. Ela trouxe o neto, Miguel, de um ano e três meses, para receber a vacina. Para ela, a prevenção é fundamental. Eu acho que é para a prevenção mesmo, né? Porque a gente vê tantos casos que acontecem de crianças já até ter morrido com isso, né? Então eu acho essencial a prevenção. A prevenção também é muito importante para Walter. Aos 61 anos, ele sabe que os idosos estão mais propícios a sofrer complicações pela doença e não deixa de se vacinar todo ano. Principalmente na minha idade, a gente tem que prevenir porque é rapidinho para estar no hospital internado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.